Música Vai pegando visão, vai pegando visão todo mundo Vai pegando visão todo mundo, vai pegando visão todo mundo, ó Vai pegando visão, vai pegando visão O Eno 3, o Eno 3 de mão amarela Pelo sul, pelo sul, pelo sul, pelo sul Pelo sul, pelo sul, pelo sul Pega a visão pelo sul de mão amarela, ó O Eno 3, ó, 1, 2, 3 Da o E Uhuhuhu Tá, beleza, pega o Jozinho, Jozinho Su, 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 segui da hydra, segui da hydra Do noia 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 É lin, é lin, é lin É lin, é lin sol direita Sol direita de paralise, me dá Paralise, que não sujeita na hydra Joga parais do pai da hydra aqui no sul direita rápido Joga parais do pai da hydra,ник no sul direita Vai pegar visão pro norte-esquerda pega visão pro esquerda Vai pegar visão pro norte-esquerda vai pro norte-esquerda no 3 tem sim 1 2 3 da uê Frelord Frelord A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não sai. Só bate que ele morre, só bate que ele morre. Aqui não sai, entra, entra, entra. Tchau, tchau. E aí 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 E aí